O Corinthians não passa pela fonte, né, Daniel? O Corinthians não passa pela fonte, né? Vai quebrar, vai quebrar a outra. Oi? Alô, cara. Quando isso eu vou ficar no Facebook. Você vai morrer, meu. Você vai ficar aí, você? Pra isso que é maravilhoso. Não, não. Eu vou deixar as coisas no ar. Não, não. Não, só para você ver. Agora, você precisa de qualquer coisa mais legal. O Corinthians! Eu não posso cantar de beckas. 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 Tchau.